Eu espero que não tenha notado a minha ausência, mas eu tinha urgência de falar com você. Eu já posso imaginar o assunto, mas não há motivos para precipitação. Como não há, Barreto? Álvaro não voltou belicoso, voltou compassivo. Pelo menos para alguma coisa serviu a minha doença. Mas eu não estou doente, ele não vai ter a menor complacência comigo. Tenha calma, Fausta. Como ter calma? Com Charlotte e Álvaro aqui, é como se nós estivéssemos com uma bomba na mão que pode explodir a qualquer momento. Eu quero saber o que você vai fazer para impedir que isso aconteça. Eu acho que nós já conversamos sobre isso, Fausta. E me parece que não é isto que está deixando você transtornada deste jeito. Muito bem. Eu quero acabar com Marta Ribeiro. Eu odeio essa mulher. Eu odeio! Ela tem o dom de me irritar, ela me faz perder a seriedade. Ela ou Álvaro? Ah, Barreto! Fausta, o que é que você pretende fazer da sua vida? Continuar com este joguinho que não faz mais o menor sentido? Joguinho? Você vai querer continuar descartando todas as mulheres que aparecem na vida do Álvaro? Já não basta o que aconteceu com Eugênia? Barreto! Veja Marta Ribeiro e o Álvaro em paz. Nós já temos problemas demais. Já não basta a Charlotte de Poe estar aí. Enquanto éramos jovens, enquanto as meninas eram crianças, o Álvaro é o responsável, vá lá. Mas nós envelhecemos. Eu posso entender o seu pessimismo. Mas eu não vou me deixar contaminar. Não se trata de pessimismo. É ser realista. Você deve ficar quieta, calma. As coisas já estão muito complicadas como estão. Mas o que é isso, Barreto? Você está me passando um pito? Não foi você quem inventou esse Gabriel Alencastro? Pois muito bem, agora divirta-se com ele. Eu não estou achando nada engraçado, Barreto. Nem eu estou querendo ser engraçado, Fausta. Sorte que o Álvaro está quebrado. E vai ter que ficar aqui. Assim mesmo, enfiado nesta cama, eu posso controlar tudo. Podia ter morrido. Ah, por favor, Fausta. Você está me deixando nervoso, não é? Desculpe, desculpe. Eu estou nervosa também. Essa chandagem, o dossier. Eu já disse que o Esteves está cuidando disso. E seja quem for que está fazendo essa brincadeira, vai se arrepender amargamente. Meu amor, são os argentinos que vão financiar o teu bar? Mais ou menos. É como esse Gabriel Alencastro, filha do senhor. Quem me ajudou financeiramente, em parte, foi a Glória. Ela só me apresentou o Gabriel. E eu vou ser representante das joias dele aqui no Brasil, com o aval da Glória também. Mas, Espera, eu não estou entendendo. Você não falou que foi a Fausta que te apresentou o Gabriel? Não, foi na casa da Fausta. Foi no dia que ela estava oferecendo aquele jantar em homenagem a ele. No dia que você teve que viajar de repente. Eu quero conhecer esse tal de Gabriel. Não, por quê? Ele não é o namorado da Fausta. Não, não, não brinca assim, não. Não, mas as meninas me disseram. E eu quero ver que cara que tem esse Gabriel Alencastro. Ai, Bah. Todo mundo podia ter ficado, né? A gente jantava aqui em casa. Ah, minha filha, seu pai tinha a coisa mais importante para tratar, hein? Ai, Bah, você não sabe a alegria que eu estou sentindo agora. E muito mais segura porque o Álvaro voltou, sabia? É. Não esquece dos meus conselhos, hein? Só de saber que ele está por perto é tão bom, né? É, por perto não. Eu vou insistir para o papai voltar aqui para casa, morar aqui comigo. Claro que ele precisa se recuperar, não é, Bah? Lá na casa da Mumu não tem ninguém para cuidar dele direito. E quem cuida de um, cuida logo dos dois, não é? Claro. Mas o Alve é maluco mesmo. Imagina se meter numa corrida de automóvel. Meu Deus do céu, ele podia ter se matado, Bah. Gente, é ruim no maracinho à toa não, minha filha. Olha, o jantar está pronto, viu? Não, Bah, eu não vou jantar sozinha, não. Não? Não, você prepara para mim duas bandejas que eu vou lá para cima, tá bem? É? É, estou gostando de ver. Muito bem. Prepara logo, tá? Tá bom. Como é que você consegue ler com tão pouca luz? A vista costuma. Fiquei tão contente de ver que você e o Álvaro se entenderam, Barreto. Estou vendo que você está feliz. Saltitante, parece uma criança. Eu pedi para a Bá trazer meu jantar aqui para o quarto. Você vai jantar comigo? Vou. Ver você feliz me faz também muito feliz.